Só fiz esta mensagem para dizer eu amo você, é simples assim, esta mensagem é toda para você, pois nada, nem um dia de primavera, nem uma canção linda, nem uma data comemorativa, nem uma bala de coração coberto de chocolate, nem uma chuva, nem um desabrochar de flor, nem uma comemoração qualquer, nem nada, é mais importante do que estas três palavras que eu quero te dizer nesta mensagem, eu amo você, e fiz esta mensagem para te dizer eu amo você, eu fiz esta mensagem para te dizer o quanto eu me importo com você, eu quero dizer tudo isso do fundo do meu coração, não há dia quente, nem um dia chuvoso, nem uma lua cheia que ilumine uma noite gostosamente, que os enamorados se apaixonam ainda mais, nem uma brisa de outono, nem as folhas caindo, nem mesmo o templo dos pássaros voando no céu azul, nem um sol, nem nada, nada é mais importante do que o amor que eu sinto por você, e para encher o seu coração, como nunca antes na vida um outro homem jamais tenha feito por você, eu fiz esta declaração de amor, para abrir o peito e de dizer o quanto eu amo você, eu amo você, eu amo você, amor, eu amo você, minha flor, meu tudo, meu mundo, eu amo você, só você, é você a mulher da minha vida do jeitinho que você é, ah meu bem, teu olhar, eu amo teu olhar, eu amo teu olhar, eu amo teu olhar porque seus olhos fazem as estrelas parecerem que não estão brilhando, eu amo seu cabelo, seu cabelo me faz te amar, pois seu cabelo se movimenta perfeitamente, sem você precisar fazer nada, eu amo você, você é tão linda, eu quero dizer isso pra você todos os dias, todos os dias, sim meu bem, eu sei, eu sei, eu sei que eu sou, eu sou exageradamente repetitivo, mas eu fiz esta declaração de amor, pra te dizer o quanto eu sou selvagemmente apaixonado por você, viu, as palavras quase nem saem, porque o meu coração pensa tão rápido com a mente, com o amor, a minha cabeça não funciona, só o meu coração, e às vezes as palavras demoram a chegar, e eu gaguejo, eu sei que quando eu elogio você, às vezes você não acredita, acredita, ah meu bem, mas todas as vezes que você me perguntar se está bonita, eu vou dizer, você é linda, todos os dias eu vou dizer, 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 que eu sou apaixonado por você, e vou viver, para te dizer todos os dias, o quanto você, é tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, quando eu vejo seu rosto, meu bem, eu não mudaria nada em você, porque você, é tão incrível, do jeito que você é, Ah, e esse seu sorriso, seu sorriso, seu sorriso é capaz de parar o mundo inteiro, pra ficar todo mundo te olhando por todo o tempo, porque, meu amor, você é incrível, Seus lábios, seus lábios, seus lábios, eu poderia beijar sua boca, o dia todo, se você me permitir, Pois eu amo seus beijos, sua risada gostosa, ah, eu sei que às vezes você não acredita, mas eu acho tão sexy, Você é tão linda, você é tão linda, você é tão linda, você é tão linda, e você sabe, você sabe, sabe que eu jamais, pediria pra você mudar, qualquer coisa em você, Pois, se a perfeição é o que você é, do jeitinho que é, continue apenas sendo a mesma, a mesma mulher, pois você é perfeita do jeitinho que é, bonita, Nem se preocupe, meu bem, em perguntar se você tá bonita, porque você já sabe o que eu vou dizer, Eu vou sempre dizer que você é linda, eu vou sempre dizer que o seu sorriso é o mais lindo do mundo, Eu amo você do jeitinho que você é, do jeitinho que você é, do jeitinho que você é, somente você, é perfeita ao meu olhar, linda, é meu tudo, meu mundo, Meu verso, minha poesia, o meu tesouro, e eu sou apaixonado por você, amor, sou encantado por você, meu bem, minha coelhinha, você é muito sexy, sabia, muito sexy, Eu tenho que te dizer isso, amor, você é maravilhosa, preciso dizer, você é perfeita, é uma mulher sexy, gostosa, atenciosa, linda, por dentro, e linda também por fora, É a mulher que eu sempre quis, tão linda, tão bela, e meu amor, eu vou te mostrar, todos os dias, enquanto você quiser ser minha, Que é um tesouro verdadeiro, é isso que você é, querida, você é a minha estrela dourada, você sabe que pode realizar o meu desejo, não sabe? Se você deixar eu te valorizar, eu irei te valorizar, linda, 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 seu sorriso é lindo, 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 Uma mulher como você nunca deveria ficar triste. Você é tudo o que eu vejo em meus sonhos. E eu não diria isso pra você se não fosse verdade. Você sabe, meu bem, o quanto é linda. Será que você sabe? Você sabe, linda, fantástica, meu tesouro. Você é o meu tesouro. Sim, é você o meu tesouro. É você, meu bem, é isso que você é. É a minha estrela dourada, minha estrela cadente. É o meu mundo mágico. É o valor mais valoroso de todo mundo. Não há como mensurar tamanho o amor que eu sinto por você. Quero você. Procuro sempre estar ao seu lado. Pois eu te quero por toda a vida, amor meu. Vida minha. E você sabe Que você é linda. Eu não mudaria absolutamente nada em você. Quando eu vejo você Eu vejo o quanto você é incrível. Porque você é incrível. Do jeitinho que é. E o meu maior sonho É poder beijar você Todos os dias Se você permitir Pois além de linda Eu te acho Tão sexy Você sabe, amor Você sabe que eu digo tudo isso Porque você é incrível E eu vou te dizer Pra te lembrar Que jamais existiria no mundo Uma mulher como você Feita De amor Com os ingredientes mais puros Que Deus reservou Quando estava te fazendo Se transformou Não numa mulher bonita Mas numa mulher Fabulosamente Incrível E eu amo você Eu amo Muito Você E te fiz esta mensagem Para deixar Isso bem claro Se você tiver Alguma dúvida E fala Meu bem Mas do fundo Do meu coração Eu amo você Do jeitinho Que você é